Acorda, vagabundo! Acorda pra gente continuar essa série e... Zerando o Ark... No modo preguiçoso! Fala comigo, galerinha! O Piruzão tá de volta! Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal! Você que já é inscrito, deixa o like, deixa o comentário e vamos para a nossa aventura de hoje! Continuando a nossa série, galera! A gente vai fazer nossa casa hoje, porque... Essa casa aqui não dá mais, não! Vamos fazer nossa casa bonitinha! Nunca fiz uma casa bonitinha no Ark? Oh! Oh! Olha que temos aqui um Estego Tec! Nível 24! Eu tenho um narcótico pra ele? Tenho, até tenho! Vamos levar ele pra cá? Se eles virem pra cá... Só tem um problema de pegar esse Estego aqui... É que meus bichos vão matar ele! Só atirar! E hoje vamos levantar nossa humilde residência! Que pelo amor de Deus... Temos que levantar! Tá, eu tô com medo de atirar nele e... Aconteceu o pior! Temos invadido esse aqui... Que ele foi um lado desejosador? Mais um de coisas horríveis... Coloca na cama com um churreiro vó... Errou... E aí acertou... No voisinho... Ele já quer correr... Onde vou... Onde eu vou para correr o Pequito-Arros? Ele já quer correr o Pequito-Arros ele já quer correr... озá o Wego... Ah, eu vou para passar o Pequito plástico! Vamos lá infelar o Pequito-Arros no Pass содержa o Pequito-Arros no Reços caiu, porra caiu debaixo d'água eu não tenho frutinho, deixa eu botar Narcobel na boca dele aqui porque, Narcobel não, desculpa, Manjobel, não tem carne, tem que pegar carne acho que é a Parasauro que tem, Narcobel, Parasauro não tem porra nenhuma ninguém tem mais frutinha? botar Azubel aqui, tem outro Stegg aqui dentro bom, ele está respirando tem um Stegg aqui, eu preciso de carne, foi mau Stegg como o servidor não trouxe o servidor PVP, eu não preciso de Stegg para genética agora esse Stegg é muito ruim, mano e quando retrasa os portão, todos saem na parte do reino para trocar o seu portão, os caixa estão pela parte do reino para trocar o seu portão, a parte do reino para trocar o seu portão, que o ROG Só temos um problema, a gente não pode deixar aqui, que aqui eu vou começar a mexer na casa, né? Então eu não sei se vai ficar legal se eu deixar as coisas aqui, que eu vou ter que substituir os blocos. Tá, peraí. Por enquanto eu vou deixar as coisas aqui, e vou trazer as coisas de lá pra cá. Vai dar certo. Vou deixar nossa churrasqueira aqui. Deixar a geladeira aqui do lado. E agora vamos trazer... tem armário sem nada aqui? Provavelmente não. Tem. Começa a trazer as coisas de lá de dentro pra fora, pra gente começar a mexer lá, tá ligado? Tá. Posso deixar nas jantaves também, vou quebrar. Onde a gente tava e zentra aqui. A gente tava e zentra aqui já? É a filó que carrega peso, não é? Verdade, a filó. É, 15 mil quilos. Vamos jogar tudo na filó. E daqui a gente já tira as coisas. Tá. Peguemos tudo. Vamos jogar tudo na filó. Depois eu pego as minhas coisas. Tá, galera. Limpei tudo ali de fora. Fiz essa abertura aqui pra gente tá vizendo a entrar. Daqui eu não preciso mais de nada aqui dentro. Aliás, eu preciso da cama. Peraí, recolher a cama. Recolher a cama. Deixa eu sentar essa cama aqui dentro. Que vai acontecer uma merda. E se eu morrer, eu vou renascer na praia. Vai ser um saco. Vai ser um saco. Vim pra cá. Vou botar aqui mesmo no meio do nada aqui. Aqui a minha churrasqueira tá fazendo o meu churrasco. Botei a geladeira aqui, né? Pra conservar a minha carne. Porque senão ela estraga muito rápido. Aí fico toda hora sem carne. Tá. A casa que eu for fazer... Ela vai... Eu vou copiar de um carinha que faz casa no YouTube. Me esqueci o nome dele. Mas... Vai ser dela. Deixa eu laver lá. Ih, agora eu volto. Galera. Seguindo o passo a passo do carinha lá. Esse é o desenho base. Da nossa... Base, tá? Da fundação... Desenho da fundação da nossa base. Daqui que a gente vai tirando forma pra cima. Por enquanto tá fácil. Não tá difícil de fazer não. Ele explica muito bem. Depois no final eu passo o canal dele. Que vai... Se vocês quiserem copiar... Mas... Ele faz... Ele só faz casas eles. O... O conteúdo dele é fazer casa no arco. Então... É bem legal. Vou tirar esses fios aqui depois. Quando eu for subindo aqui pra despoluir mais o ambiente. Agora eu volto. Galerinha, devagarzinho tá se formando a casa, tá? Primeira parte já tá feita. Nessa salazinha aqui com coisa. Tô só sentar a porta. Esse aqui vai ser meu banheiro, né? Os cômodos já tão já... Divididos. Esse aqui vai ser meu quarto. Volto a preencher o segundo andar. Faltam umas três, quatro coisas. E aqui vai ser uma mini estufa aqui. Pra mim trabalhar aqui dentro aqui. Posso ser que eu faça uma estufa lá fora aqui com o maior número, né? Que aqui dentro só vai estar de boa. Por enquanto eu tô acompanhando a construção do cara. Tá, tô acertando. Não tô tendo nenhuma dificuldade. Tá ficando o top. Então, galera. Até escureceu aqui. Mas terminei. Falta fazer... Quer dizer, lá dentro lá... Quer dizer... Digamos assim... Fazer... Organizar as coisas lá dentro. Só que só tem que ter cofre. Eu ainda não tenho um cofre ainda. Então, vai... Vai faltar pra hoje. Olha a nossa casa! Essa parte aqui... Foi... Improviso o meu pra botar a foja. Eu ia botar a foja em outro canto, mas eu fiz essa puxadinha. Porque eu tinha essa puxadinha aqui embaixo. Que no projeto do carinha do YouTube era um... Moedor. Aí eu falei, mano, eu não quero um moedor. Eu vou pegar esse negócio aqui... E vou subir de lado e jogar a foja de lado. E essa é a nossa casa. Galerinha, essa é a primeira casa do Ark. Depois de... Duas mil horas de Ark. Jogando PVP. É a primeira vez que eu faço uma casa de verdade. Porque geralmente a minha casa era um quadrado. Tem um banheiro ali. Ainda não tem um vaso, porque o vaso custa caro fazer. Nas minhas condições atuais. Mas tá muito bonito. O canal que ensina a fazer as casas é o Arquitetando. Arquitetando. Achei legal. E o canal dele é focado só em construção no Ark, tá ligado? Ele ensina a fazer várias coisas no Ark. E eu peguei essa construção dele. Saiu do jeito dele? Não, porque o dele era muito perfeccionista. Tipo, era uma fundação encostando na outra. E se vocês perceberem, ele tá um pouquinho tortinho em algumas fundações. Mas nada que me atrapalhou. A casa demorou muito pra fazer. Demorou. Porém, foi fácil. Não foi difícil. Porque o meu conselho é você ter um Ketson radomado. E você já... Como se fala? Já... Já farmar as coisas. As matérias que eu vou fazer. Pois é, galera. Vamos adentrar na minha casa aqui. Se quer encerrar, viram? Falta puxar mais fiação aqui, ó. À esquerda, temos a nossa sala de jantar. Com a minha geladeira. O meu... O meu... Minha grelha. Botei essa mesa aqui pra dar o chão. Joguei essa... Essa luz aqui. Aqui eu vou botar uma porta, que vai ser o meu banheiro, né? Tem outra porta pra entrar. Vindo pro lado direito da casa. Tem a minha área de construção. Botei aqui minha forja, minha bancada, minha mesa. Aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer. Vou botar dois... Como se chama? Dois cofres aqui. Pra guardar armazenamento. Guardar os... Armazenar as coisas aqui. Aqui foi essa gambia rado doida aqui que eu fiz, né? Vim aqui, aqui vem de lado. Tem o nosso gerador. E a nossa forja. Eu ia botar a forja lá pra trás. Fazer uma área toda pra forja e tal. Mas aqui... Também dá pra fazer. Que eu posso jogar meu anquilo super pesado aqui em cima e descarregar. Só não daria pra forja ficar lá dentro, né? Porque ela é grande. Joguei também o nosso... Como posso falar o nome? O nosso gerador aqui em cima. E joguei o... O fio do gerador escondidinho, né? Que vamos ver aqui. Segundo andar. Aqui eu quero deixar todos os suplementos da base, como DPs. Algumas coisas que eu vou pegando também. Vou jogando os cofres aqui. Aqui. Eu não sei se eu vou... Eu vou fazer uma área de guerra aqui. Botar, tipo, como posso falar... As cabeças dos boys. Com aquele negócio que tem, tá ligado? Deixar bem bonitinho, bem temático. Botei também uma lâmpada aqui. Aqui é uma varanda que... Mano, a parte mais difícil é fazer essa puxadinha aqui. Porque ela é muito frescura... É muito frescura pra encaixar uma na outra. Mas... Depois de uma hora eu consegui. Tá bem bonita. A varandinha. Depois eu boto umas cadeiras aqui pra me descansar. Ver o pôr do sol. Vindo o meu dino. A parte de trás aqui... É só uma varandinha também. E aqui embaixo é a nossa horta. A nossa estufa. Deixa eu passar a cor. Aqui é a nossa estufa. A gente bota umas estufinhas aqui. Umas plantações pra fazer a Narcobel. Pra fazer tinta. Pra fazer... Várias coisas. Eu ia fazer também fora de casa. Se der conta essa plantação pra mim... Eu não vou fazer fora de casa. Mas se der eu vou ter que fazer, né? E esse é meu quarto. O que que eu vou... A mimir. Aqui tem um negócio de DP. Eu vou botar mais um... Eu não sei se eu boto um manequim. Ou boto um... Cofre. Então galera. A casa está pronta. Aqui tá funcionando. A geladeira tá funcionando. Tá tudo funcionando aqui. Tá tudo gelando. Tá de boa. A casa também trabalho, mas... Agora sim. A casa já tá de boa. Falta só agora mesmo. Fazer cofres. Cofre e um criofrio. Aí já... O cofre e o criofrio. Criofrio. Aí a gente já tá tranquilo. Tamo pra já só pegar Dino. Apesar que ficou muito bonita essa casa. Na moral. Ah! Esqueci de mostrar pra vocês. No segundo andar. O charmezinho da Clarabóia. Vem com o papai. Respeita! Foi a primeira vez, galera, que eu tirei pra construir de verdade. Isso aqui no arco de PVP, mesmo se fosse de iniciante, não ia... Isso aqui não ia durar nem dois dias. Nem um dia isso aqui ia durar. Neguei a chegar na bazucada. Ia quebrar tudo. Tá, galera. Depois de construir nossa casinha, eu ia finalizar o vídeo, mas eu percebi que ia ter pouco conteúdo, né? Porque o vídeo da casa foi muito cortado. Então, a gente vai pegar um bicho pra andar em... Como se fala o nome? Em caverna. O Massupial. O... Leão Massupial. Mas, primeiro, a gente vai lá no frio, vai ver se a gente acha uma ovelha. Porque... É... Ele doma mais rápido com carne de ovelha e... Carne de ovelha assada. Nossa! Que nível tu é? Nível 15 esse caixa. Esse caixa quebra meu muro, tá? Vai ficar de olho. Eles ficam pendurados na porra das aveszinhas. Tem que tomar cuidado pra ele não pular em mim. Porque eu não tenho nenhuma... Como posso falar? Nenhuma arma. Eu tô sem munição da minha 12. Tô com dois tiros de 12. Barracão aqui. Mas, se prestar bem atenção... Você consegue achar ele. Eles ficam nessa ave mais grossa... Onde... Dá pra tirar fibra e botar... Cliff. Achei uma. O Massupial. O Massupial 85. Vamos caminhar aqui. Achei outro. O Massupial. O Massupial 25. Esses Massupial são otários, irmão. Se eu não reparar neles... Eles vão passar... Tu passa por eles. E tu nem vê, irmão. Ele pula em ti. Galera, eu desisti... De procurar bicho lá. Uma Massupial lá. O Massupial que tem é 85. E não adianta ficar domando esses bichos fracos. Porque... A gente vai se encher de bichos fracos. E são bichos inúteis. Não vai servir pra mim. E eu poderia estar mentindo pra vocês. E exerci o nome do... Exerci o nome do meu... Da minha série, né? Que é Zerando Arca no modo preguiçoso. Por que Zerando Arca no modo preguiçoso? Eu vou usar cheat, eu vou usar o ADM. Eu não consigo usar o ADM e nem cheat porque eu estou num servidor que não é meu. Esse servidor aqui é de alguém. O nome dele é Joga Brasil, PVE. E eu não tenho nenhum privilégio nele. Sou simplesmente um jogador. Mas por que o modo preguiçoso, então? É porque eu vou... Eu vou usar o que o mapa tem a me oferecer. O que o Ark tem a me oferecer. Geralmente o que a galera dos 100 dias fazem? Eles ficam num mapa que eles escolhem. Estartar. E sobreviver do recurso de lá. Eu não vou fazer isso. Eu não achei bicho bom. Vim aqui no Ragnarok. Poderia mentir pra vocês. Dar um corte seco e aparecer com o bicho lá. Level alto. E... Falar... Ah, eu consegui esse bicho aqui e tal. Mas eu prefiro ser honesto. Já trouxe aqui vocês logo pro Ragnarok. Porque... Aqui está domado já. Como eu sempre... Desde o meu episódio eu falei pra vocês. Que eu não vou... Passar perrengue no Ark. Caralho, o cara está com um monte de dinotec ali. E eu gosto do Ragnarok. Porque o Ragnarok é um mapa muito equilibrado. Tá ligado? E aqui sempre tem uns bichinhos bons. Vamos descer lá na... Qual é o nome do bicho? No... No deserto? Vamos aqui nesse doper vermelho. A pessoa se achou essa... Meu Deus! Vai me matar. Caralho! É... Amém. O Peterito morreu. Esse bicho é forte, tá? Nossa, era um 145. Olha o ave do terror. Era um nível bom, mano. Nossa, tu veio de aonde, hein? Redwood sendo Redwood, hein? Mano! Tá bom? Os caras fizeram casa onde dropa os drops de deserto. Aí sim, ele evolui, hein? Consegui água aqui, deve ser foda. Mas eu cheguei e vou roubar. Ui! Obrigado, Ragnar! Vou fazer uma sacanagem aqui, chatinho. Pô, bate no cara, não em mim. Eles não batem, bicho. Galera, achei um arco ascendente. Criação de mestre, mais de 200 de dano. Nossa, esse arco tá muito bom, tá, pai? Esses drops de deserto do Ragnarok é uma mãe. Vamos pegar o outro aqui, tamo aqui mesmo. De louva a Deus. Meu Deus, eles vão me matar. Os bichos são muito fortes. Os bichos são muito fortes. Agora eu me lasquei. Não me aguento, cara Filha da puta O abutre me matou Agora o problema é o seguinte, irmão Pra eu chegar aqui, não tem drop perto É, vidão do ar Galerinha, pensa no rolê que deu Pra eu chegar aqui de novo, amigão Pensa no rolê Peguei uma Amora lá Que é uma Parasauro 80 Lá na Na praia, né Quando eu fui cruzar A Redwood Tem que cruzar a Redwood pra mim pra cá O urso Deu duas patadas na bicha que matou Aí eu saí correndo, né Caí de cara com um piteiro 140 Fêmea Domei ele Do lado dele pousou Um macho 140 Domei também Agora tem um piteiro Um casal de piteiro pra procriar A piteira fêmea É, ela Como posso falar Quando eu domei com carne normal Ela deu uma bugadinha Não sei porquê Que ela Não domou com 100% Domou com 88% Então ela meio que Perdeu pontos Já o nosso piteiro macho Domou com 99% 99,4% Se tivesse uma primezinha Tinha domado legal Mas eu não tinha condição de ter prime Lá tava anoitecendo Ia ter Trodonte Galerinha Procurando aqui a nossa Nosso massupial Tá difícil achar um nível bom Só que Vocês se lembram da minha nova regra, né Se achou bicho bom Tem que pegar Eu achei um casal leve 50 De anquilo Que vai me ajudar muito Pros futuros anquilos Ia devia ver o que eu vou fazer Vou pegar 1, 2, 3, 4 E 1 Botar a armadilha dele aqui em cima Não acredito que Essa manada de ena Jantaram ele Não Tem pouco tempo que eu vi eles Essa aqui Ela mesmo Nem sei Essa aqui eu peguei Pronto Nível 150 Tá bom Se eu achasse o machinho dela Que tava pra cá Esse é melhor Deixa eu fazer Ela virar Minha amiguinha É chat Depois de muito tempo Mandando Pro ralo Olha como que tá Minha jantarves ali Achamos um digno Uma fêmea 145 Já vamos levantar Também um negócio aqui Esse aqui vai dar 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bom, esse tamanho já tá bom Já Deixa eu jogar fora Esse ferro que eu peguei Que eu não vou precisar Tá Cadê o bicho? É, acho que é aquele lá Ele andou pra porra, hein Uma fêmea é 150? Porra Eu vi a 145 Vamos dar mais duas Qualquer coisa Vamos pegar a 150 primeiro Nível máximo Simbora Mano Para de bater Porque tu Acaba matando Minha jantarves Obrigado Caralho Eu pensei que não ia chegar Tá Ah, primeiro Deixa eu fazer um negócio aqui De None Vou fazer um negócio aqui もう Simbora É De Tout Sai In Certain Relaxa, bebê Papai, vai te acalmar Nossa, dei mais um dano nela 3.000 de vida e 180 Tá bom Esse tiro aqui, esse último tiro vai Vai ser cobrado, certeza Fui levar os bichos para os dados arques aqui Terminou a doma É, ele não perdeu a porcentagem de coisa 4.300 de... é, padrão Isso aqui eu tenho pra mim que é a base do Shadow Man Vamos pegar a fêmea que tá lá Preciso de um macho Eu não vou ter narcótico pra os dois, não Isso que é o foda, tá ligado? Meu franguinho não aguenta muita forrada Pronto Agora a titia vai te fazer a mimi Pra você virar a minha coleguinha E tu eu vou domar direito Porque a última eu dei um tiro Acabei... tirei 10% de ponto dela É galera Andei, andei, andei Finalizei um monte de leão massupial Não tô achando leão massupial macho Só fêmea Fêmea eu achei muito forte até Mas fêmea já tô com muita já Já tá na hora de nós indo pra casa Tô cansado já Faz horas atrás dessa bosta aqui Mandei no mapa todo Eu não vou no outro mundo não Deixei umas camas aqui Mais tarde eu respawn E venho atrás Tá aberto Vamos passar a mão no petróleo deles Vamos passar a mão no petróleo deles Ahhhh E vamos para a segunda bomba 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 Nossa, o estoque de petróleo vai ficar bom, hein? Se um dia a gente não teve petróleo, não me lembro. Porra, esse aqui trancou. O Rochas trancou, as meninas espertas, as meninas inteligentes. Malha só, garotito. Malandro. É, galerinha, todos os bichos em casa. Nosso casal de piteiro. Na próxima episódio, a gente vai começar a casalar esses bichos aqui. Nossas duas, uma supial. Nossa, anquila bombada. Precisamos achar um macho digno para cruzar com ela. Botar para cruzar esses piteiros, porque eu preciso de muito piteiro. Porque piteiro é meio descartável, tá ligado? É, galera, que vocês ficam até aqui. Ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. E falou! E falou!